Prazer estar aqui novamente, já trazendo, como tu bem disseste, uma agenda da Secretaria do Desenvolvimento e no dia de hoje a abordagem sobre a palestra focada no atendimento. É muito importante nós estarmos atentos a essas demandas e essa é uma iniciativa do PEP, que é o Programa Empresarial do Planejamento Estratégico, em parceria com o SEBRAE, CDL e CINDLOJAS. E nós sempre recebemos, Adhemar, essas demandas a respeito da nossa capacitação enquanto bem atender o nosso cliente. Porque além de sermos receptivos, nós podemos fidelizar a nossa empresa, a nossa marca para esse cliente e colaborar no desenvolvimento da nossa empresa. Então o SEBRAE atento a todo esse diagnóstico da nossa cidade, trabalhar essa temática, que não é só voltada àquelas pessoas que fizeram a inscrição na consultoria que nós estamos oferecendo através da sala do empreendedor, mas também a toda a comunidade, nesse sentido de buscar um espaço de discussão sobre uma estratégia, uma experiência da empresa para com o seu cliente. Então é muito importante essa iniciativa, porque ela atende uma demanda local que muitos empresários nos pediram, nos relataram a respeito dessa capacitação, que ela é constante. Isso. A capacitação será ministrada por Stefan Ligocchi, palestrante, professor, consultor e produtor de conteúdo nas áreas de marketing, vendas, gestão de redes sociais e experiência do cliente. Exatamente. Nós temos a perspectiva e a aprendizagem constante de que muitas demandas que eram diferenciais dos empreendedores locais, hoje são necessidades. Então nós nos resguardamos a buscar esse consultor através do Sebrae e ele é especialista em uma área muito sensível, a Demar, que faz uma grande diferença, que é o marketing de vendas através das redes sociais. Porque nós podemos expandir a nossa clientela, nós podemos buscar uma valorização regional da nossa marca, da nossa empresa. E isso já acontece em Lagoa Vermelha, outras cidades nos visitam, outras pessoas visitam o nosso comércio local, mas fortalecer essa identidade, as redes sociais, principalmente esse marketing da empresa, para colaborar. E o palestrante, o consultor Stefan, vai trazer os caminhos. É claro, Demar, nós trazemos com muita realidade que uma palestra não vai resolver todas as questões que nós temos muitas vezes na nossa empresa. Mas talvez seja um ponto de partida, uma iniciativa, o nosso papel fundamental. Nós tivemos recentemente, no mês passado, uma palestra que relatou sobre os índices financeiros, os diagnósticos da nossa empresa no sentido da economia, das finanças. E hoje, então, trabalhar sobre atendimento. E como é bom, né, Demar? Como eu gostaria de ser sempre bem atendido, como sou recebido aqui na Lagoa FM, sempre de braços abertos e com sorrisos. E é muito bom a gente ter esse acolhimento, essa receptividade, porque faz toda a diferença. Eu sei. Eu sei.